Olá, bem-vindos ao canal Viva a Vida Viajando E hoje falando com vocês sobre 5 dicas de pilotagem segura Depois de mais de 20 anos andando de moto É, a gente vai aprendendo muitas coisas E uma das coisas que eu aprendi Foi que a gente tem que pilotar com muita segurança Pra gente não machucar e até mesmo pra gente não morrer, né? Porque dependendo da batida de moto, dependendo do acidente, você morre Então eu vou passar aqui pra vocês 5 dicas de pilotagem segura E eu vou começar com a dica número 1 Dica número 1 é Não saia com pressa, não tenha pressa Quando você pegar sua moto, for sair nela For trabalhar, for passear Não tenha pressa Confere tudo Confere seu equipamento de segurança Capacete Capa de chuva Documentação E Sem pressa Você já começa A pilotar Eu, por causa de pressa Uma vez eu tava com pressa Saí E aí um cachorro entrou na minha frente Começou a avançar na moto E aí eu fiquei nervoso E acelerei demais E aí tinha um carro na frente Pra não bater no carro Eu derrapei na areia E caí Quebrei a cravícula Se eu não tivesse pressa Eu ia parar Eu ia Não ter medo do cachorro, né Não Não adianta você ficar querendo acelerar E ficar chutando a boca do cachorro Que não vai resolver Então sem pressa Você toma outra atitude E evita um acidente Então essa é a dica número 1 Não tenha pressa O meu irmão, por causa de pressa Ele pegou a moto Saiu com a moto sem capacete Aí foi parado pela polícia A polícia falou Se eu tô te parando Que você tá sem capacete Ele nem Nem lembrou De pegar o capacete Nem lembrou também Que eu tava sem o capacete Mas Isso pode acontecer Qualquer um, tá E acho que já aconteceu Com várias pessoas De sair e não levar o capacete Essa é a dica número 1 A dica número 2 É Não ultrapasse em cruzamentos Essa dica Ela salva vidas E eu já vi E eu também já fiz isso É muito perigoso Esse carro aqui Que tá na minha frente Vai virar pra esquerda Pra direita Se eu tivesse Ultrapassando ele ali No cruzamento Na esquina Ou no cruzamento Igual aqui, por exemplo Eu poderia ultrapassar Esse carro aqui Não vou ultrapassar Eu vou deixar ele Acertar primeiro E se tivesse um outro carro Eu Se eu tivesse Pra ultrapassar outro carro Eu esperaria Passar no cruzamento Pra depois eu ultrapassar Porque é muito perigoso Você ultrapassa o carro No cruzamento Pode ter um Um veículo Atravessando Pode ter um veículo Passando na frente Do caminhão Igual tá aqui Um caminhão E você não vê Olha aí Eu não vou Ultrapassar o caminhão No cruzamento Aí ó Se passar um pedestre Na frente do caminhão Ou um outro veículo Então eu espero Passar o cruzamento E depois eu ultrapasso O caminhão Aqui eu já posso Porque aqui não é um cruzamento Então eu vou ter mais visão E Em vias assim De trânsito Vias mais urbanas Que tem muito comércio Costuma também passar Atravessar Criança Atravessar um idoso Desatento E aí você pode acabar Se envolvendo em um acidente No atropelamento Então é muito perigoso Eu acho muito perigoso Ultrapassar no cruzamento Espera passar o cruzamento E aí você ultrapassa Essa é a segunda dica Terceira dica Muito importante também A terceira dica É Eu agora estou no sinal E o sinal E o sinal vai ficar verde Essa terceira dica é Quando o sinal abrir Você tem que Ter muita Prestar muita atenção Porque pode vir um veículo Avançando o sinal E aí você pode se envolver No acidente E pode ser fatal também Né Então num cruzamento Como esse aqui De duas vias Duas avenidas Né Principais Você tem que Prestar muita atenção Na hora de Atravessar O sinal Né Atravessar a via Não é porque o sinal Vai abrir pra mim Que eu tenho que Sair acelerando E nem porque Todo mundo tá buzinando Atrás de mim Que eu vou sair acelerando Não Aí vai abrir E eu vou olhar E vai ficar verde Pronto Eu olho Olha lá O carro Olha lá Olha o que o outro fez Então Aí ó Não vou ultrapassar No cruzamento Aí ó Vou esperar Passar o cruzamento E vou ultrapassar Então essa dica É muito importante Sinal abriu Presta atenção Se não vem um veículo Aí Avançando o sinal Ou se tem Algum pedestre Também atravessando Desatento Sempre olhe Antes de Acelerar Arrancar No sinal Que tá aberto Pra você Essa é a terceira dica E vamos para A quarta dica A quarta dica É Sempre Passe Em cima Do quebra-mola Nunca passe Pelos cantos Do quebra-mola Eu já fiz Muito isso Não Não é Seguro Pra gente Aqui ó Eu vou passar No quebra-mola Mas eu poderia Passar no canto Do quebra-mola Por exemplo Aqui eu tenho Um quebra-mola Ali eu tenho Um canto Aqui ó O canto do quebra-mola E as vezes A gente vai bem No cantinho mesmo E aí Quando você Passa no canto Você pode Errar E acertar A guia Do meio-fio E eu já vi Um acidente Fatal Quando a pessoa Foi fazer isso Em alta velocidade Ela bateu Numa árvore Depois num poste Morreu na hora Fora isso Fora um acidente Também Pode ser também Pode acontecer De você passar Pelo canto Do quebra-mola E você Acertar um caco De vidro Uma garrafa Quebrada Um prego Porque muitas Muitos desses animais Desses materiais Perfurantes Eles vão Pro canto Do Eles vão Pro cantinho Ali do quebra-mola Então Fica a dica aí Passe sempre No quebra-mola Pra que Acelerar Passar acelerando Nos cantos Sendo que O quebra-mola É justamente O efeito Do quebra-mola É desacelerar O piloto E vamos agora Para a quinta dica Quinta dica é Faça curvas Com segurança Por quê? Quando a gente Chega nas curvas A gente não tem Uma visão Do que está Após a curva Igual por exemplo Olha Essa semana Tem chovido muito Aqui em BH E aí você Vai fazer as curvas Igual aqui Por exemplo Estou fazendo Essa curva Se eu passar Muito acelerado Na curva Pode ter Uma areia Eu não vejo Essa areia Eu posso escorregar Na areia Pode ter Uma mancha De óleo Igual aconteceu Comigo Eu caí Eu e a Adriana A Adriana machucou O pé Ela ficou Alguns dias Rompeu Os ligamentos Do pé Dela Porque a gente Caiu numa mancha De óleo Eu não vi Estava na curva E eu não vi A mancha de óleo O posto Tinha um posto De óleo Próximo ao meio Fio Molhei o pneu E tinha E aí eu fui Passei na curva Se eu tivesse Olhado E visto Que a curva Estava manchada De óleo Suja de óleo Eu já Imediatamente Eu não ia Acelerar E eu passei Acelerando Então fica a dica Não Faça Curvas Aceleradas Demais Acelerando Demais Pode vir Um veículo Fazendo a curva E entrando Na contramão Igual esse carro Aqui virou Esse carro branco Virou aqui agora Ele pode acertar Aqui a contramão Aqui ó E pode Me pegar Na contramão Então na curva Eu tenho que estar Atento a tudo isso Bem pessoal Estou deixando Para vocês Essas 5 dicas De pilotagem segura Se você gostou Comente aí Comente aí Fala aí nos comentários Se você gostou Dessas 5 dicas Se você já teve Alguma dificuldade Por não cumprir Essas dicas E Se inscreve no canal Para mais vídeos Tchau 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 Tchau